Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos terminar nossas férias aqui na Hungria, consigo vir pra cá? Consigo, ah, legal, tem exército pra cá? Tem, shift com solidez, isso aqui tá ativo, Milão tá aqui, né? Milão, vamo ali comigo, vamo dar um oi ali pra galera, oi rápido, ah, legal, Relações melhoradas com a Álcia, vamo melhorar a relação agora com a Polônia, Milão, cê tá com problemas ali, meu querido, vamos ver se eu quero sair da guerra, isso aí, Milão, vai, meu querido, só vai, eu confio em você, boa, sofreu, hein, pra matar 2k de exército? É isso, hein, ficou sendo o meu, a CIG, beleza, CIGzinha minha, gosto da ideia, não sei se isso aqui é uma boa ideia, CIGzinha minha ainda, vou tirar esses caras aqui pra eu não sofrer atrito, e ficou sendo de Milão agora, né? Eu não sei porque exatamente isso acontece, galera, mas não é a primeira vez, tá? Deixa eu ver se ele sai comigo, saiu, beleza, vou deixar um exército pra trás, ok, e agora eu desativo isso aqui, cara, aqui tá ativo, me ajuda ali, tá zoando, ajuda eu na CIG ali, pô, não quer, né? Não vai, né? Shift Consolidate, Shift Consolidate, isso aqui não precisa, ok, pronto, tranquilinho, causando um mal-estar infinito aqui pra Veneza, o Hora Exalta lá em cima, lá no universo, maior que o meu, de alguma forma, Cara, meu horizonte tá muito alto, por que que tá subindo tanto? Atrito? Não tô sofrendo tanto atrito assim, é mentira A gente tem que clicar aqui, galera, vamos clicar um pouquinho, vai Vamos fazer um Cric ali, um Drupal Cric Você tem que tirar aquilo ali, viu? Aquilo ali não é uma boa ideia, não Novo cardeal desse cara Oh, e aí, miguão? Falando nisso? Ah, boa, 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 boa Eu gosto disso aqui, hein? Ah, adoro, boa, boa, boa Mais dois Trolls of the Gun feito, maravilhoso Posso dar Tech Up, inclusive, por causa do negócio que eu acabei de pegar Do Innovativeness, mas eu não vou dar Tech Up Na verdade, o que eu vou fazer é desmanchar essa aliança aqui Migão! Tchau, Geneva Tchau, tchau Passar bem Low Slips Cara, quantos exércitos Veneza ainda tem? Ainda tem exércitos espalhados por aí Não sei como, mas tem Não pode fazer muito Ah, obviamente, meu vassalo tá perdendo todos os navios dele, por que, né? Por que sim Cara, meu vassalo perdeu todos os navios dele Oh, God Que tem oito galeões Que tem... Cara, sua frota aqui tá grande Eu não quero tirar esses caras Eu quero continuar nessa... Bloqueando isso aqui Bloquear isso aqui é importante E aí, meu querido? Os caras ainda não gostam o suficiente de mim A gente tá quase lá Castela tá fazendo zoeira Não é um exército milão Milão foi brigar, obviamente Milão, você vai fazer sija aqui? Se for, é uma boa ideia Beleza, ok? Pra cá E isso aqui eu quero passar pra... Dalmatia cuidar Obrigado Dalmatia, tamo junto Vocês, por favor, virem pra cá Boa, Dalmatia Boa, boa Ahm... National Tax Modifier Mas é mais um de prestígio, né? Eu quero Meu carinho, mas eu quero Consolidante Deixa um aí Vem pra cá Como é que estão esses navios? Cadê os fucking navios desses caras? Não, não tô vendo Mas, whatever Ahm... Cheguei aqui, do outro lado No inverso Pera Quem iria me atacar, Dani? Vem pra cá Fica bem de olho Nos exércitos desses caras A bossa, por exemplo Tá ali em cima Fazendo zoera Deixa eu cair Ahm... Vamos lá Um, dois, três, quatro Vocês, por favor Venham pra cá Esse cara não tá em guerra comigo, né? Mas eu tenho acesso com ele Então, tá de boa Não sei a gente ficar numa posição defensiva Na real Vem pra cá Posição defensiva é melhor Você vem pra cá Deixa Milão Fazendo a zoeira dele, hein? Cadê Milão? Milão tá lá Do outro lado do universo O que você tá fazendo aí, cara? Ah, você tá perseguindo aquele exército ali Ok Ahm... Eu tô um pouco desconfortável Porque esse exército aqui tá sozinho E eu sei que a boss acabou de passar E... Lá vem eles, né? Lá vem Venidia Venidia Tec 5 agora Quer Isso aqui é uma posição defensiva pra eles Tá bom Então, talvez a gente tenha que correr gritando aqui Deixa eu ativar isso aqui Quem sabe Dalmatia Vem comigo Dalmatia Por algum motivo me odeia Uai, Dalmatia O que que eu te fiz? Tipo assim Eu tô conquistando os negócios pra você Qual o problema? Não tem débito ainda Ahm... Você abandonou aqui Não quero isso aqui Não quero isso aqui Ahm... Nápoles Vai lá do outro lado Isso, meu querido Vai lá pro outro lado Ok A gente já esperava isso Não consigo sair, não Oh, God Não consigo sair Oh, God Oh, God Ahm... Dia 10 Chega no dia 4 Dia 8 Dia 6 Cara, dia 5 Se eu tivesse um general aqui Eu conseguiria... Fuck Tá bom Elis, olha Elis Não deu Perdemos alguns exércitos Homens Vocês lutaram bravamente Mas... Infelizmente Tivemos que correr gritando Não, fica aqui, meu querido Dalmatia Não vai Vai dar ruim Dalmatia Vai dar ruim Escuta o que eu tô te falando Dalmatia Ei Vai dar ruim Não vai, Dalmatia Então tá bom Depois não fala que eu não avisei Depois não fala que eu não avisei Vai dar ruim, Dalmatia Tô avisando, Dalmatia Escuta o que eu tô te falando Acho que ainda não caiu Cara, o que esses caras estão fazendo? E por que que Veneza não apontou aqui ainda? 10 Street Fishings Ou 10 National Tax Modifier Depende de onde a gente tá fazendo mais grana Eu acho que é do comércio Sinceramente falando Por incrível que pareça É do National Tax Modifier National Tax Modifier Elis Unrest nas alturas Isso aqui tá de boa Quero eu pegar isso aqui? Não, não quero Quero eu pagar isso aqui? Não, não quero Dalmatia Não faz isso, Dalmatia Vai dar ruim Vem um maldito aqui É, eu vou recuperar minha província É, eu sou, beleza Dalmatia, não vai, Dalmatia Dalmatia, é melhor não É melhor não Dalmatia, é melhor não Tá bom Você vai pegar aquilo lá Aí os caras vão destruir Acabou a guerra? Acabou a guerra Ah, o que que tá rolando aqui 34% de reformed desire That's not good Eu sou controlador da curia Por enquanto Essa paz aqui Ela tem que ser feita Enquanto nós Somos controladoras Seria bem ruim Que o controle acabasse Antes de nós fazermos paz Onde você tá indo? Você vem pra cá? Chega lá no dia 4 Você chega no dia 3 E se eu teleporto? E se eu... Oh, fuck E se eu nada, né? General 1515 Yes Ainda não é o suficiente Oh God Deixa eu fazer isso aqui direito Esse cara com certeza Tá vendo aqui Hum... Ok Cara, eu vou ser um encaro Só que daí eu sacrifico esses caras, né? Só que daí eu sacrifico aqueles caras, né? 5 de devoção Ou 10 de prestígio Me dá a devoção Cara, Milão tá sendo destruído ali, né? Pela guerra civil Tá, passaram direto Deixa eu vir pegar isso aqui Vocês também venham Milão, você tá vindo? Espero que sim Você tá vindo pra cá? Espero que sim Fuck Quando você não tá prestando atenção, galera Eles dizimam Seus navios É sempre assim E automaticamente Meu exaltio foi lá em cima, né? Porque eu acabei de perder um monte de ser Oh Ah, Milão Eu falei pra você ficar aqui Filho da mãe Quantos dias? 5 10 É Já era Isso aqui é uma posição extremamente vantajosa Pros caras I hate you I hate you, Milão I hate you Você sai da guerra? Não sai Ah Galera, aqui não tem nada o que fazer Os caras aqui já eram It is what it is E eu perdi todo o controle naval Ok, legal Se der pra bater em retirada Maravilhoso Se não der é a vida Deu pra bater Ok Ah, agora Milão chegou Boa, Milão Só que você vai ser massacrado Você vai perder essa batalha Assim, menos exército E mais moral que eles Um pouco mais só Ok Meu papa a França fez zoeira Tá bom Cara, bem ruim ter perdido meus navios aqui É a vida Não Você perdeu de fato Ok Agora anda comigo Que dá mais certo Fica a dica É isso Monopo Ah, monopólio Deixa lá Deixa isso aí lá também Quero pegar tech Embrace 96 Não, ainda não Hum Tá, isso aqui vai dar merda de novo Será que eu consigo tirar a boss? Vamos ver se eu consigo tirar a boss rapidinho da guerra Isso aqui já vai me dar um avanço grande aqui Deixa eu fazer isso aqui rapidinho Quem que tá querendo sair? Mantua e bulunga Por enquanto não, meus queridos Pera aí Se vocês aqui acontecerem Eu acho que eles vão É, os caras aqui vacilou, né? Vacilão O moço vacilão Só que agora você chamou a atenção desse filho da mãe aqui Que não é interessante 48% 48% Obviamente Chifre consolidente em você Vem pra cá de novo Milão, por favor, cara Anda comigo Isso, meu querido Oh God Fica quieto Ok Vem pra cá Tchau, Bosnia Posição defensiva Mais soldados O cara voltou Não, o cara voltou Filho da mãe Tem que rolar igual um God aqui agora God rolando O Rolls magníficos Hello Rolls maravilhosos Rolls lindos Só vai É nóis Tchau Perdeu Já era Vocês não são de nada Só servem pra tomar stack wipe Não tomaram Filhos da mãe Incrivelmente não tomaram Eu gosto mais de ir atrás de Veneza, eu acho E atrás de Veneza é mais legal Atrás de Veneza é mais legal Atrás de Veneza Oh 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 Milão Ah Why Why Milão Why Why you do that Why Não Qual o problema Milão Come on, man Milão E eu rolei um zero Ah, lembrou Lembrou que a gente tem um exército aqui pra destruir Legal Que bom que você lembrou Milão saiu da guerra Milão saiu da guerra Não, milão, what? Oh God, milão saiu da guerra Oh no Ufa, o stack wipe funcionou De alguma forma, eu não tenho a mínima ideia Como funcionou, mas funcionou Ah, tá bom, né Galera do céu Meu Deus What the fuck Nossa senhora Ah Tá bom Não é ruim Milão ter saído da guerra, tá bom? Ah, por que que não é ruim Milão ter saído da guerra? Porque agora a gente pode pegar todos os spoils da guerra pra gente Então, tá beleza Eu preciso que isso aqui caia Meu horosalto tá lá em cima Oh God Preciso virar defender of the fate Não, cara Deixa eu quieto Por que que você tem 6k de exércitos? Por que raio de motivo você tem 6k de exércitos? Ah, quero eu perder esses mercenários? Acho que a resposta é não Uou Ah, esses caras aqui estão se reconstruindo agora Preciso aqui finalmente acabou Vamos pra cá então Ah, galera reaparecendo E aí, galera Tudo bem com vocês? Você é Silly? Silly é você? Não, você é Trent Deixa esses caras saírem Ok E eu vou tirar esse cara aqui Ride away da guerra Pra ele parar de mexer o saco Ah, faz pillage aí War reparations Grana Hum Eu quero Eu quero aliança, na real Eu quero prestígio, na real Você não tem rivalry? Pior que não De alguma forma, não Então esse Street Power é inútil Tirar isso aqui Talvez faça sentido Tira outras tranqueiras aqui Tanto faz Ok 7.6 de prestígio E esse cara não me encheu no saco Meio que gosto Tô da ideia O que é isso? Colisão Cara, colisão tá grande Cuidado com essa colisão Tchau Passar bem Obrigado Agora só tem uma boss Pra fazer zoeira Pegando uma província inútil Essa província aqui Uau Forte nível 3 Bem considerável Na real Obviamente Aquele cara ali Arrubou um exército Do nada Ahn Vocês vêm pra cá Tira esse Coisa aqui Você fica com coisa Ok Não What the fuck Cara, o que que você tá fazendo? Por favor, não I hate you Pronto Agora sim Eu preciso que isso aqui caia Eu realmente preciso que isso aqui caia Ahn Veneza ainda tem esse fucking forte aqui Vai ser muito chato pegar Tá Posso fazer isso Sem grandes percas A gente tá fazendo SIG aqui Legal A gente ficou solidente Pra não torrar todo o manpower dos meus meninos Isso aqui ainda vai demorar Agora essa SIG aqui tá pra cair Assim que ela cair A gente já pode tirar esses caras da guerra Não consigo vir aqui Sério? Uai Esse forte aqui né Tá, então vocês vão começar a fazer zoeira ali Tá, antes de vocês fazerem zoeira Deixa eu fazer uma zoeira aqui Isso aqui galera É só pra esse cara não subir exército Por isso que eu tô colocando um regimentozinho ali Ok Ok Isso aqui Uau Uai Desde quando tem isso aqui? Isso aqui não é legal não Pra ser muito sincero Não é a melhor situação Tá, a gente tá perdendo isso aqui por causa disso Eu consigo dar Embrace Neste momento Somente aqui deu Embrace Deixa eu ver outros lugares Já tá quase com Embrace Cara, pior que já E aqui também Ancona E Ancona não tá ativado o negócio né Vamos colocar Advancement É forte aqui Vou esperar mais um pouquinho A gente faz os cliques Oh God Cai, caramba Por favor Qual o problema Cara, por que a boss entrou nessa guerra? Eu ainda não entendo Ah, você se aliou com eles Interessante Ah, 42% infinito 42 que vale por mil Você pode vir pra cá Se eu colocar esse regimento Que você vai vir em cima de mim Provavelmente vai Meu Deus What the fuck Não é possível isso Assim Aquele 42 ali Tá quebrado É sério Cara, essa CID aqui Terminou primeiro que essa Faz nem sentido isso Cara, tá do lado aqui Não pega o negócio Great Project Upgrade Não vou fazer isso Oh God 2 John Rest 2 John Rest 2 John Rest Não me interessa Vou ter 71 É 5 anos só Pro 76 do gato 2 John Rest Tá doido John Rest Acho que não vai dar Unrest Deu Unrest Nossa Coisa tá alta Vamos lá 49 Não Não vai Ele vai eliminar Isso aqui primeiro Do que eu fazer Qualquer outra coisa Olha isso Galera Negócio Não vai 57% Não, Veneza Fica andando sua Depois a gente conversa Eu vou encerrar o episódio Mais que presente Ter vocês comigo Aquele abraço Do Aki Até mais Tchau, tchau